E aí, galera, o aniversário da Bia tá chegando. E aí você vai dar pra ela? Eu vou dar um sabonete. Falei aniversário da Bia, eu já boto até a mão no nariz, porque, pô... Vocês lembram daquele filme de guerra, antigamente, quando atingiu a vinheta? Outro dia ela tava vindo de mosqueta. Acho que eu não sei o que foi em mosca. Eu vou dar aquele desodorantinho creme, que não tem cheiro, que ele camufla o CC. Desodorantinho creme o quê? Eu vou comprar meia doce de limão pra tacar naquele suvato. Eu não sei o que eu vou dar pra ela não, mas pra gente eu vou comprar um bom árbitro. Acho que ela vai chegar e não sei se ela vai ser escondida. Pô, vocês querem deixar o ar cheiroso, mano. Tem que dar uma moral pra mim, né? Vou comprar aquele li, que é cheirosinho, mano. Pô, tem que dar uma moral, né? Pô, precisa. Acho que o presente melhor pra ela é só escolher um local adequado pra ela depois de fazer festa. E aí, gente? Oi, Bia. Oi, Bia. Como vocês estão? Sempre cheirosa, né, Bia? Obrigada, Sandra. Ó, meu aniversário tá chegando, hein? Já sabe o que vão fazer? É, a gente pode fazer seu aniversário no Parque Aquático, né? Porque a dona precisa ir lá. É, é, é. É, é, é. Vamos fazer práticos, vamos. Vamos fazer práticos, vamos. Vamos fazer práticos, adoro, tô apaixonada. E é bom naqueles lugares que tem futebol de sabão. É, é, é. É, é, é. A gente adora. A gente joga futebol de sabão já botando a piscina. Vamos jogar vinho de sabão. É, 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 é. É, 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 é. Adoro vermelho também, gente. Pessoal apaixonada. É, é. Vai ser o melhor dia pra você. Vai, Amanda. Vai ser bom. Bia, o mal assim que foi morto ou foi depois que você mergulhou? Hã? Não, não, não. Não, 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 não. Entendido com alguém, né? Entendido. E aí, galera. Vamos lá em Mesquita comer um chistudão. Caraca, será que aquele podrão é limpo? Ai, cara, não sei se é limpo não, mas é muito gostoso. Nossa, vamos sim. Eu tô doida pra comer uma besteira mesmo. Tempo tá pedindo, hein? Uhum. Eu quero logo aquele morangolo de leite bem, com bastante gelo. Escalopédia. Vou logo pegar dois boladão. Amassar. Eu tô cheio de vontade, mano. Outro falando isso daí, cara, me deu até fome. A barriguinha começou a roncar. Tá ferro. Ai, gente, eu queria muito. Só que agora que eu fui lembrar, minha mãe pediu uma ajuda lá em casa, uma parada. Poxa, que cheiro. Oh, que pena. Porque daqui a pouco ela vai ficar me ligando, tá? Vou ter que ir agora mesmo. Poxa. Tudo bem, Bia. Tchau, gente. Tchau. 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 Aí. Foi até bom. Porque ela era capaz do xixoto até apodrecer. Eu tenho dúvida disso. Eu perguntei se aquele lugar era limpo exatamente por isso mesmo, né? Porque se fosse igual a ela... Agora vai ficar. Não, velho. Olha. A gente podia ser um lugar mais limpo do mundo. Mas a Bia tivesse com certeza até um monte de moito pra gente. Ô, namoral. Caraca, eu não sei se vocês estão ligados. Fala pra vocês. Vai rolar uma festinha fantasia. Vocês vão de quê? Hã? Porque a Bia, eu já sei que ela vai de cascão. Gente, ó. Tá ficando sem graça já. Essas brincadeiras tá ficando muito pesadas. Defensora dos fracos e comprimidos. É porque tá pesada a brincadeira. Vocês estão pegando muito pesado com ela. Tá ficando sem graça. Porque ela não tá pegando pesado. Ela tá ficando esfregando. Ai, perdeu o braço. Vocês estão vão ser limite mesmo. Vai lá, o da Cogorreira. Quem tem limite é município. Tá pegando ela, tá bom? Bia! Oi, amiga. Oi, amor. Tudo bem? É, eu queria falar com você rapidinho, tá? Pode falar. É porque tem uma coisa que tá me incomodando demais. Uma situação que tá bem chata. Eu vim até atrás de você pra te falar. Pra te alertar, assim. Que eu sou sua amiga, né? Se eu não falar, eu vou acabar explodindo. O que foi? Amiga, a situação tá chata, sabe? O pessoal tá fazendo umas brincadeiras um pouco pesadas. E você não tá nem percebendo. A questão de cheiro, de mau alho. Você tá chegando perto da gente com um odor muito forte. Eu só queria te falar pra você investir, cara. Num desodorante em alguma coisa. Porque eu fiquei incomodada. Ficou com o pessoal brincando, zoando, sabe? Fazendo piadinha por causa do cheiro e tal. E quem avisa, o amigo é, né? Eu percebo que às vezes a gente fala de brincadeira E você meio que fica no mundo da lua. Só que eu tô te falando porque eu sou sua amiga. Eu sou sua amiga. Por isso que eu tô te falando. Você precisa investir num perfume, num desodorante. Alguma coisa assim que te ajude, sabe? Porque tá demais. E pior que eu não posso nem tirar a razão deles. A única coisa que tá me incomodando é a brincadeira. Aí eu tô vindo te avisar. Porque seu aniversário tá chegando também. Ah, Liliane, olha só. Pô, eu tava resolvendo um problema sério aqui com a minha mãe, cara. Uma hora dessa da manhã... É, viz o amigo é, né? Pô, Liliane, nada a ver. Tá, beleza. Mas você podia ter falado de uma forma diferente, né? Não é, amigo. Não tem outra forma pra falar. Não tem outra forma. Não é que não tem outra forma, não. É a insensibilidade de você, deles. Também não tem nada a ver isso, cara. Mas pelo menos eu vim aqui te avisar pra você investir num desodorante em alguma coisa porque o odor tá muito forte. Liliane, beleza. Beleza. Era só isso que você tinha pra me falar? Era só isso. Ok, tá avisado. Tá, boa tarde. Nossa. Meu Deus. Se não avisa, não é amigo. E aí, gente? Como foi lá naquele dia do X-Tudo? Hum, aquele X-Tudo tava uma delícia. Tava tão cheiroso, sabe, Zé? Que vocês não me entendendo. Tava uma delícia. Aí, Bia, naquele dia a gente bateu uma selfie, hoje vai bater o de você. Vamo lá. Ai, gente. Vocês são muito idiotas. Mas, ó, aquele X-Tudo tava muito bom. Diego, como é que tá aquela festa lá? Vai ter lindo? Ah, é, pô. Vocês tão ligado na festinha. Eu já falei naquele dia, né? Não sei se ela tá sabendo que vai ser festa fantasia. Eu tava pensando em um bonde aqui como? Ir de cosplay da turma da Mônica, mãe, né? Caraca, e Cascão? A Bia pode ser o Cascão. Essa aqui é a Magali. Eu vou de Cebolinha. É, você pode ir de Cascão, né? É, eu posso ir de Mônica, cara, nenhum. Tipo, olha só, não sei. Tem algum pretinho lá? Não sei. Vai de que, Lilian? Eu acho que é uma de Pocahontas. Ah, tinha que ser ela, né? A diferença. Nada a ver. Na turma da Mônica vai de Pocahontas. Mas será que na turma da Mônica tem um personagem pretinho? Ah, sempre tem. Já eu, galera, vi uma fantasia muito brava do Bob Esponja. Eu vou com ela, vou comprar, né? Ih, parceiro, eu vou com o Patrick. Irmão, já vou aproveitar, vou levar aquele sabão também, sabe? Com a pessoa tomar banho. É o Patrick de sabão. A água, né? A pureza, vamos dizer. A água representa tudo. Limpeza, pureza. É verdade. É cheiroso. Cheiroso, né? Cheiroso, né? Que porra. Gente, deve ser assim. Que delicórdia. Já tá indo, Bia? O que é isso, Bia? Vai aonde? Oi, senhora. Ah, o cheiro melhorou, né? O água tá te dando certo também. Ei, defensora dos fracos e comprimentos. Aí, o que que eu falei? Tá começando a andar com a Bia? Ó, o desodorante dela já venceu. Tá fedendo pra caraca, mole. Muito, muito. Ai, ai. Tá tudo bem? Claro que não, né, Liliane? Você não acha que eu percebi o que eles estão fazendo? É humilhante, né, pra mim? Eu tô entendendo agora o que você falou. Mas eu tentei te avisar da forma mais amigável possível. Você não me escutou. Liliane, desculpa, de verdade. Eu sinto muito. Eu não queria ter falado aquilo tudo. É muito ruim, né, você ouvir. Não precisa chorar, Bia. Também não demonstra pra eles que te machucou. Mas é muito ruim, sabe? Eu não queria, eu não percebo essas coisas. É muito ruim ouvir esse tipo de coisa. Até porque eu nem percebia. Não era minha culpa as coisas que eu passava em casa. Ah, mas não chora. Não chora, senão você vai mostrar que te machucou. Entendeu? Não precisa demonstrar, assim, que te afetou tanto. Entendeu? Não deixa eles perceberem. Para de chorar. Seca esse rosto. Obrigada, tá? Liga pra mim, Liliane. Mas eu vou fazer o que você falou. Eu vou cuidar mais de mim. Infelizmente, por conta de tantas coisas lá em casa, eu tava esquecendo de mim. Mas... Agora eu entendi o que você falou. Então tá. Obrigada, Tata. Desculpa. E aí, Liliane, como é que foi naquele dia lá? Ficou muito chateada? Ela ficou, né? Eu conversei com ela. Conversei com ela. Ela chorou e tal. A gente viu que ela saiu mal os anos. A gente vai ser uma situação chata, né? A gente não sabe, gente. Não dá pra respirar direito. Oxigênio, eu também não sei. Gente, olha a relação. Gente, sempre ali. Ponto. Descensa, gente. Descensa. Boa tarde. Que lindo! Isso, Liliane. Nossa, tá cheirosa. Você tá muito bonita. Muito obrigada, gente. Que perfume é esse? Lili. Pô, você entrou. Parecer com o arco-íris. Estava vindo junto contigo. Obrigada. Muito obrigada, amor. Muito obrigada, amor. Vamos bater uma selfie. Vamos sim. Vamos. Puxa aí. Vamos. Vai. Todo mundo tá junto. Todo mundo tá aparecendo? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.